A delegada da Polícia Civil, Nadine Faria Zanfor, entra para a história por ser a primeira mulher a ocupar o cargo de chefe de polícia no Rio Grande do Sul. Tenho plena consciência, governador, dos desafios e das responsabilidades que estou assumindo. Afinal, segurança pública é o grande clamor da nossa sociedade, perplexa e assustada com a criminalidade que atinge níveis insuportáveis, mas asseguro que estou pronta para enfrentá-los. Durante a cerimônia de posse, o governador Eduardo Leite destacou que a delegada não ocupa esse cargo por ser mulher, mas sim pela sua capacidade. Ela ocupa essa função pela sua capacidade, pela sua idoneidade, pelos valores que tem, pelo seu trabalho e pela sua trajetória. E celebramos que ela chegue aqui rompendo esta barreira, sim, como a primeira mulher, mas dada a sua competência e a sua qualidade. Temos muita expectativa na tua liderança frente à Polícia Civil, delegada Nadine. E, portanto, se diz o nosso hino do Rio Grande do Sul, que sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra, eu faço uma pequena alteração para dizer, sirvam novas façanhas também de modelo a toda a terra. A façanha da mudança de percepção sobre a capacidade de homens e mulheres, as suas façanhas aqui, Nadine, serão novas façanhas que vão, certamente, servir de grande exemplo para a Polícia Civil, para a segurança pública, para a sociedade gaúcha, para resgatarmos o otimismo e a confiança no futuro do nosso Estado. O cargo de chefe de polícia era ocupado até então pelo delegado Emerson Venditti. A cerimônia de posse da delegada Nadine aconteceu no Palácio da Polícia, em Porto Alegre, e contou com a presença de autoridades, familiares e amigos. O vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Jr., falou sobre a importância da integração das forças de segurança. O objetivo maior na Segurança Pública é promover a integração entre as forças de segurança, e não só entre as polícias estaduais, entre as vinculadas à Segurança Pública, mas nós temos que estar embanados com os nossos colegas policiais federais, a Polícia Rodoviária Federal. Não podemos, governador, desprezar da integração os municípios. Hoje os municípios, para quem não sabe, tem mais de 3.500 guardas municipais. Então nós temos a obrigação de nos integrar também nessa política de segurança pública a esses municípios.